Eu tive contato com a SAPANA no contexto profissional, portanto, eu trabalho na Direção Geral de Recessão em Serviços Prisionais e foi neste contexto que tive o primeiro contacto através de uma proposta de uma iniciativa da SAPANA para desenvolver um projeto em contexto prisional. Estas questões são sempre assim complicadas porque resumir numa só ideia o que é um sonho, o que é um desejo, é sempre complicado, mas eu diria que gostasse que o resultado, eu gostava que aquilo que ambiciono é que o resultado do nosso trabalho, de todos, que conduza para uma sociedade mais segura, mais justa e mais equilibrada. E é isso, de facto, aquilo que nos move, aquilo que me move a mim pessoalmente enquanto objectivo e enquanto sonho é, de facto, também dar o meu contributo para que no futuro tenhamos, de facto, uma sociedade cada vez mais justa. Bom, eu entendo que a sustentabilidade pode a sustentabilidade pode ter, de facto, várias aplicações. Eu gosto de pensar que a sustentabilidade é a utilização dos recursos de uma forma consciente e responsável. A sustentabilidade também pressupõe aqui este exercício de humildade e de percebermos que não estamos sozinhos no mundo e que todo o nosso comportamento tem impacto no mundo em geral e por isso também ter essa responsabilidade, portanto sustentabilidade é para além de sabermos utilizar os nossos recursos de uma forma eficiente, mas também ter esta consciência de que todos os nossos atos têm uma consequência nos outros no mundo e a nossa pegada tem sempre essa marca e, portanto, também a sustentabilidade tem muito a ver com humildade da forma como nós nos comportamos no nosso dia-a-dia e no impacto que as nossas ações têm no mundo em geral.